Eu trouxe para casa hoje três indicações, uma foi melhorias no setor Vila Regina, que é a quantidade de águas, de chuvas que estão vindo no município, e os moradores pediram um paliativo ali, porque realmente a gente teve um problema muito grande aqui no Bela Vista, com o motivo dos buracos jogaram um cascalho e ficou pior a situação. A mesma coisa foi no setor Vila Regina, que os moradores pedem para tampar, dar acesso, né, sair das garagens e tal, e o movimento ali da avenida Manuel Vilela na saída para o cemitério, ele está precisando realmente de um reparo, mas o secretário falou para mim que isso vai ser concluído. A outra foi de Matabuz, né, que eu até citei que é Altaraguai, tem aqueles Matabuzus bemoldados, né, na região de Altaraguai, e eu pedi para o prefeito aqui, para ele olhar com carinho essa indicação que a gente colocou na casa, até que então eu falei para ele que eu fui hoje na fábrica de broquete que está acontecendo aqui no município, a gente está fazendo 900 broquetes por dia ali, é uma indicação que a gente colocou no início das sessões aí, que a gente começou o trabalho, isso foi realidade, está sendo realidade no município, está construindo, então a gente dá os parabéns para o prefeito, né, e aí a gente pede para que isso facilite a vida dos motoristas, dos alunos que vêm no transporte do município, é muito cochete, então, se ele colocasse isso em prática, arrumasse uma condição melhor para os estudantes que estarem vindo à escola, chega tarde, chega cansado, morgado, tem que abrir muito cocheio, então a gente deu essa ideia para estar colocando. A outra que eu coloquei aqui é sobre uma gratificação para os funcionários públicos, ele deu uma gratificação para vários funcionários, e eu pedi para ele que mandasse essa relação dos funcionários, que teve esse benefício, né, para a gente realmente estar dando os parabéns, para ver realmente se esse funcionário está recebendo essa gratificação e merecedor pela função que ele está colocando dentro do município. Então, eu agradeço a vocês aí pela imprensa que está aqui fazendo esse trabalho com a gente, e agradeço o prefeito também que participou da sessão com a gente aqui hoje, muito obrigado.